Bom pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma denúncia que eu recebi de que a delegacia do município de Autos estaria contando com o delegado de polícia apenas uma vez por semana, o que é lamentável, um procedimento lamentável. A informação nos foi repassada por denunciante que contou também a história de uma agressão. Uma menina, uma criança, que foi severamente agredida pelo próprio pai, que chegou a ameaçá-la com uma faca na zona rural aqui do município de Autos, na localidade Boqueirão. Ela reside na tranqueira com a mãe e os pais são separados. Ela disse que procurou a delegacia de polícia e foi informada de que o delegado só atende uma vez por semana na terça-feira. Qual é o problema disso? Primeiro de tudo que não pode uma cidade com o porte de Autos, que é polo, de vários municípios, zona rural de José de Freitas, zona rural de Campo Maior, uma parte considerável das zonas rurais desses dois municípios, Alto Longar, Beneditinos, Coivaras, Novo Santo Antônio e Pau d'Arco do Piauí. Então, uma cidade polo que também é a mais importante cidade da Grande Teresina, apenas 42 quilômetros da capital, contar com um delegado de polícia apenas uma vez por semana, de acordo com a informação que nós recebemos. Ela disse que procurou a delegacia, infelizmente não foi atendido, o delegado só viria na terça, procurou a polícia militar e foi informada de que a polícia também não poderia fazer nada porque seria necessário o flagrante, o delito em flagrante, não é? Quer dizer, o problema para ela é que na terça-feira as marcas da agressão possivelmente terão desaparecido e comprometendo assim o exame de corpo de delito a que ela precisa se submeter para comprovar as agressões de quem foi vítima e se dar início ao devido processo legal. Primeiro, fazer a instauração do procedimento a partir da queixa. Então, é lamentável ao coronel Rubens Pereira, que é o secretário de Segurança, um militar que eu acho que se apequena ao assumir um cargo que ele não tem controle sobre ele e que, lamentavelmente, numa cidade como Altos, uma vez por semana, não pode ser desse jeito. Então, por causa disso, nós mantivemos contato com a delegacia de polícia e recebemos outras informações. Bom, de acordo com o Carneirinho, portanto, o Luiz Ayrton, que é policial de carreira, faz muito tempo que está na polícia, pelo menos 30 anos na polícia civil, é escrivão de polícia e datilografa como ninguém, certamente digita também como ninguém, ele nos traz essas informações, de que o delegado vem hoje, na segunda-feira, quando nós estamos gravando esse vídeo e pede, inclusive, que eu ligue mais tarde para tentar uma entrevista com ele. Não me deu o número do telefone, por razões óbvias, mas nós vamos tentar, sem nenhuma dúvida, contactar pessoalmente o delegado para tirar a limpa essa história e buscar informações sobre a presença do delegado aqui no município de Altos, quantas vezes por semana, se isso de fato acontece. Outra coisa, se ele está ausente do município e vem na segunda, ao longo da semana, por que não nos finais de semana, que é quando acontece a maioria dos crimes aqui no município de Altos, em qualquer cidade do Brasil? Então, são questões para a gente analisar e transferir também para a Secretaria de Estado da Segurança, a fim de que recebamos não apenas a resposta, mas a solução para o problema e a conformação para as pessoas que são vítimas de agressões e de crimes diversos aqui no município e na região. Mantivemos contato com a Delegacia de Polícia de Altos posteriormente e nos foi informado que o delegado deveria comparecer previamente nesta segunda-feira, 19 de julho de 2021. No entanto, estava cuidando de um familiar aduentado. Ele marcou para estar na Delegacia do 14º Distrito Policial de Altos, na quarta-feira, dia 21, a partir das 9 horas e 30 minutos, de acordo com o agente policial Carneirinho. Quer dizer que agora, além de ser apenas uma vez por semana, o seu comparecimento não tem data certa para acontecer. Tony Rodrigues, Além da Notícia.